Será que você me ama, assim como eu amo? Será que quando o sol, pensa em mim, quando eu penso em ti, como tu esplendor? E a razão do meu ciúme é não poder estar perto de ti. Eu sei todo onde o teu perfume, amanheço triste assim. Sem razão pra falar com alguém, até o ponto quem me fala o seu nome. O que for que você aprontou não sei, só sei que a minha solidão responde. Será que você me ama, assim como eu penso em ti, como eu penso em ti, com muito esplendor? Como eu penso em ti, com muito esplendor? O que for que você me ama, assim como eu penso em ti, com muito esplendor? O que for que você me ama, assim como eu penso em ti, com muito esplendor? Tchau, tchau.